Uma ação conjunta das forças policiais do Estado e da PRF resultou na prisão de um casal de ouro preto do Oeste transportando drogas em um galão de água mineral. A polícia deu ordem de parada, mas o casal acabou desobedecendo, mas foi preso logo em seguida. Na mesma ação, outro casal foi detido com 44 quilos de substância análoga à maconha e à cocaína. O casal preso inicialmente já estava sendo monitorado pela Polícia Civil de Ouro Preto do Oeste e já respondia por tráfico de drogas. Ao todo, junto a esta ação das forças policiais, foram apreendidos armas, veículos e quase 60 quilos de substância entorpecente. Com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates para o jornalismo da SIC-TV.